Fala galera, tudo certinho? Aqui quem fala é time com Windows desativado, como vocês podem ver e sem a cara aparecendo, porque hoje o objetivo é falar de maneira muito rápida e sucinta sobre esse tal de GTA RP, ou GTA RP, ou GTA Real Roller Playing, GTA, GTA RP você já deve ter ouvido falar, por isso que vocês estão aqui, mas se nunca ouviu falar eu vou falar muito rápido o que é mais ou menos, e sobretudo eu estou aqui para mostrar de maneira simples como é que faz, porque eu demorei uma vida para descobrir como é que faz para entrar, para jogar esse GTA, e eu quero simplificar para vocês, então acredite mesmo se o vídeo for longo, eu tenho certeza que nos 4 primeiros minutos 4 primeiros minutos, ou nos 5 primeiros minutos, vocês vão conseguir jogar já tranquilo se eu demorar mais é porque eu vou explicar algumas coisas que fizeram falta quando eu comecei a jogar, mas para jogar, vocês vão ver, é incrivelmente simples vamos lá, o que é que vocês precisam para o jogo rodar, para abrir o jogo vocês vão precisar ter o jogo original, não sei se roda com pirata, mas vocês precisam ter o original, tanto faz, se é pela Steam, se é pela Epic, onde for pela própria Rockstar que você comprou lá, mas o jogo tem que ser original tem o jogo original, ok, Discord precisa, precisa, é essencial, é, não consegue abrir o RP sem o Discord, até onde eu sei, vai precisar do Discord e desse 5M, pronto, isso aqui é o essencial para o jogo abrir mas o que é que precisa, além disso, um microfone e um fone de ouvido para não ficar dando reverberação, já que você vai falar e as pessoas vão te escutar, você vai interpretar um personagem como é que eu faço para baixar essas coisas? o Rockstar, eu vou pular, mas o Discord, você vai no site mesmo ele é gratuito, então você pode escrever aqui o Discord e aí você vai baixar gratuitamente acredito que você já tem esse Discord, né, quem é que não tem Discord, que jogue, quem não tem Discord, eu não sei e o 5M também, você vai escrever 5M, esse aqui, nem todo mundo tem, nem todo mundo conhece eu também não conhecia, você só vai entrar aqui no 5M, Download Client e aí você vai baixar, né, você vai ler aqui até o final sure, agree, ok, com certeza e aí você vai fazer o download do seu 5M, ele vai baixar ele é bem levinho, bem pequenininho pronto, baixou, vai instalar o 5M vai instalar o Discord, o seu jogo já vai estar instalado também, né, o seu GTA e aí você vai abrir o 5M o Discord você precisa de cadastro, o 5M não não, eu achava que precisava tentei, não consegui cadastrar larguei de mão e aí eu consegui abrir então vamos ver como é simples, ó já vou terminar o tutorial, já vai acabar prontinho, abriu aqui o 5M eu não preciso fazer um cadastro aqui, vai pro mim, é só apertar X vai pra inglês, você pode mudar pra português, mas não precisa porque tudo que você vai fazer é clicar em Play pronto e aqui são os servidores pra você jogar se tiver escrito assim, ó sem WL, quer dizer que é sem whitelist quer dizer que você não precisa fazer uma entrevista nem nada pra jogar e eu vou explicar isso melhor que não me explicaram mas basicamente é o seguinte, vamos dizer que eu quero jogar nesse servidor aqui tudo aqui é servidor de GTRP eu vou dar dois cliques aqui e vou botar pra conectar e perceba o que vai acontecer, ó ele vai conectar e ele não vai, ele dá um erro por que que ele dá um erro? porque eu tenho que ir no Discord, por isso que eu falei que é essencial pra eu fazer a conexão então eu vou clicar aqui e gravar esse número, ó esse número ele vai mudar, ele muda de acordo com o servidor as vezes que eu entro também muda então eu tenho que gravar esse número aqui agora, ó 81348 clico aqui pronto, eu vou ser redirecionado pro meu Discord pronto, aí vou entrar em Dallas Rollplay se vocês quiserem, né é importante fazer a leitura e tudo, não sei o que faça a whitelist essa whitelist aqui que é necessário pra você entrar no jogo ele falou lá que não tem whitelist, mas às vezes tem e você precisa fazer sem essa tal dessa whitelist você não consegue entrar e é isso que eu vou mostrar pronto, eu entrei aqui, ó aí você precisa concluir mais alguns passos eu clico aqui em concluído pra ler as regras aqui ler, concordo, enviar e pronto aí o que eu vou fazer? whitelist eu vou procurar esse negócio aqui chamado whitelist e aí mande o seu ID lembra aquele número que eu falei? pronto eu vou pegar aqui, ó 81348 81348 dou um enter pronto nesse caso aqui, como não tem whitelist é só eu colocar isso ele automaticamente já me jogou dentro do GTRP a partir de agora eu já posso jogar o GTRP então o que é que precisa pra jogar? é só eu pegar o IP que vai tá aqui, ó IP servidor todo canal tem esses nomes aqui do lado então tem aqui IP servidor e aí eu vou ver qual é, ó o IP servidor é esse aqui connect, tarará, copio essa informação todos os servidores vai ser a mesma coisa como esse não tem whitelist eu só precisei colocar o código naquela parte lá de whitelist e ele já me trouxe pra essa área aqui que é do jogo se tiver whitelist eu vou mostrar depois como é que funciona então eu vou copiar essa informação abro aperto o F8 aqui o tal do F8 que ele manda lá eu venho aqui aperto o F8 não precisa estar com o jogo aberto nem nada colo o connect e aí eu dou um enter aí agora eu consigo jogar ele vai abrir direto o jogo e toda vez que eu entrar agora eu já posso apertar F8 colar esse link e aí eu vou conseguir jogar e é isso o GTRP tá pronto pra você jogar tá prontinho é só isso então se vocês quiserem saber assim conceitos básicos coisas que ninguém fala e que são importantes eu vou explicar também aí vou esperar carregar aqui pra poder mostrar pra vocês aí toda vez que você entrar no servidor novo ó a minha boca mexendo aí você tem que digitar seu nome sobrenome idade e fazer seu personagem vamos pular isso aqui entrou no jogo primeira coisa que você vai fazer vem aqui em configurações e bate papo pronto aqui você vai escolher o seu microfone e o seu fone de ouvido porque aí as pessoas vão te escutar eu geralmente deixo a voz ativada deixo o volume alto e aí eu consigo fazer que as pessoas me escutem no amor e escute as pessoas também tá então é isso aqui e aí claro o jogo tem muita coisa se eu for ficar falando aqui eu posso fazer uma série mas assim pra começar é isso ative seu microfone porque aí quando você falar sua boca mexe tá vendo que minha boca tá mexendo ali então quer dizer que as pessoas que estão perto de mim elas vão escutar e aí você pode começar aí outra coisa que vocês precisam saber que vocês tem que permitir aqui quando vocês apertam F8 pra vocês darem acesso ao microfone tudo direitinho pronto se você quiser fazer algum comando você pode apertar T o botão de texto aí você bota barra e aí tem alguns comandos que vocês vão aprender com o tempo sei lá comando barra E aí você pode botar não sei acho que deitar tem alguns comandos assim pronto aí você deita pra você ter uma interação maior com o jogo e aí você aperta F6 e ele cancela qualquer coisa que você faça tem alguns gestos que você pode fazer ó suviar você pode ficar meio chateado falar qual foi irmão tristão aqui então pra você ter uma imersão maior e toda vez que você apertar F6 ele volta ao normal tá bom e agora eu vou mostrar a questão do whitelist né dos que precisam de uma entrevista no whitelist aqui pra vocês verem então deixa eu sair aqui e vou aparecer agora lá no 5M pronto o primeiro server não tinha whitelist e agora eu vou procurar um que tem whitelist então deixa eu ver se eu acho qualquer um aqui tem esse saturno vou tentar entrar nesse daqui vamos ver connect pronto mesma coisa ele tem o ID deixa eu ver se eu consigo copiar esse ID e aí eu vou parar no discord mesma coisa só que quando tem o whitelist eu não posso simplesmente botar meu ID mensagem não carregada eu tento novamente tá bugado IP do servidor aí aqui eu pego até IP não pego por quê? porque eu preciso da whitelist então eu vou procurar aqui onde é que tá esse tal de whitelist aqui ó whitelist fast pronto cliquei e aí tem que ver o que ele pede você bota exclamação whitelist e dá ENTER quando eu faço isso olha aqui no canto esquerdo aparece essa notificação preste atenção eu escrevi whitelist aqui aí ele abre aqui eu tenho que entrar e aí agora eu vou fazer né vou escrever iniciar pra responder umas perguntas do servidor e ele decidir se eu vou não poder participar do servidor dele então é assim que funciona pra todos tá gente então eu tenho um minuto pra responder todas as perguntas quer dizer cada pergunta qual o primeiro nome do seu personagem vou botar sei lá escombro qual o sobrenome do seu personagem escombro barril qual ID aí pronto esse ID eu preciso né eu já tinha copiado deixa eu ver se é esse mesmo ups ih rapaz eu acho que era eu copiei lá eu acho que era vou botar aqui tem que botar o ID certo senão não vai não aguarde só um pouquinho ó pediu quase nada então ele só vai verificar se tá tudo certo né se o ID tá certinho pronto entre aí alguns pedem muita coisa pedem entrevista enorme assim esse foi bem pequenininho aí veja que mudou tudo aqui ó e agora eu vou procurar o IP do servidor IP do servidor mesma coisa que todos os outros eu vou ver aqui ó connect jogar tá 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 copio e agora eu vou conseguir entrar no Saturn apertando F8 mesma coisa colo aqui o servidor e dou enter agora é só esperar e jogar F8 de novo pra poder fechar essa barrinha prontinho mesma coisa ó só que isso aqui é mais fininho ó tem uns negocinhos diferenciados assim mas dá no mesmo é só o layout então deixa eu pular essa parte tudo aqui ó isso aqui apareceu ainda essas informações aqui pra eu colocar então eu vou colocar as informações aqui só pra poder entrar pronto eu entrei mesma coisa vou apertar F8 vou clicar em allow aqui pra permitir F8 de novo e aí meu personagem está pronto pra jogar as configurações de voz elas se mantêm aí se eu vim aqui ó em configurações bate-papo eu mexo aqui e tá caindo tudo aqui então é isso pessoal o básico você já tem vocês podem entrar e jogar o RP participar se vocês quiserem saber mais se quiserem que eu faça uma série dedicada mostrando o servidor umas dicas pra iniciantes como é que você faz pra conseguir dinheiro conseguir veículo comprar tudo direitinho básico básico pra quem nunca jogou só deixa aí nos comentários que eu faço essa série e uma dica final aí pra você que ficou até agora tudo que eu falei em algum momento pode dar erro então tenta fazer de novo porque assim às vezes você clica pra abrir o 5AM ele não abre então você tem que tentar de novo sem privilégio de administrador ele não abre tenta abrir normal pode ser que na hora que tá carregando o servidor ele dê erro vai tentar abrir de novo então não se preocupe se der bug porque ele pode dar bug ele tem muito bug na verdade mas você consegue jogar sim beleza? vejo vocês no próximo vídeo falows tchau 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 tchau